Vamos começar por Thursday Night Football, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, um jogo vital se os Chargers ainda sonham com a divisão. Os Chiefs vêm numa sequência muito boa, os Chargers também. E, pra mim, são dois dos melhores times da EFC, num momento. É, eu acho que vai ser um grande jogo, assim. Uma coisa que a gente tem que ressaltar, Chiefs melhorou e melhorou muito. Não é o Chiefs das duas temporadas passadas, obviamente, né? Tem muito mais pra chegar naquele nível que tava. Mas, realmente, voltou a ser o Chiefs que a gente tá acostumado a ver, né? Voltou a ser o Chiefs que consegue ter um bom ataque. A defesa melhorou, obviamente, mas o ataque também conseguiu melhorar. Realmente entenderam que eles precisavam apelar pro jogo corrido em várias situações. A gente fez até essa análise no nosso canal, explicando um pouquinho mais detalhado quais eram os problemas, os defeitos dos Chiefs. E o Chargers, neste jogo, eu não vejo ele tão como favorito, tá? Eu acho que é um ótimo time. Eu acho que é um time que tá indo muito bem. Porém, ele está oscilando muito, né? E isso é uma questão que eu acho que pode dificultar um pouco o jogo deles nessa quinta-feira com os Chiefs. Justamente porque o Chiefs tá vindo numa crescente muito exponencial aí, numa melhora gigantesca no ataque. E o Chargers, pelo contrário, né? Tiveram muitos tropeços aí. Tudo bem ganhado dos Giants, mas tiveram alguns tropeços contra outros times, né? Em que o Justin Herbert não funcionou, tiveram uma câimbra mental ali que o ataque não deu muito certo. Mas somando os dois fatores, né? Que o Chargers não tá tão bem e os Chiefs melhoraram. Eu acho que eles acabaram se encontrando ali no meio do termo e que isso vai fazer o jogo ser muito legal. Voltando, como você mesmo já falou, essa questão da Covid e tal. Tivemos tantos problemas aí essa semana. O Chargers não teve até então, né? Até hoje que a gente tá falando sobre isso. Teve o Roshon Slater, né? Que é um jogador importante, o left tackle. E eles pedem o Roshon Slater pra Covid. O Alcinekler é dúvida com uma lesão no tornozelo. Mas ele recebe um Kinnall Allen de volta, né? Então acho que fica elas por elas, né? Exatamente. E o Chiefs também acho que só teve uma baixa. Foi o Chris Jones, né? Pro Covid, pelo que eu vi. Então acho que nesse sentido eles vão estar basicamente bem parelhos. Não tiveram... Tiveram outros times que a gente vai comentar aqui. Tiveram baixas muito maiores e consideráveis, né? Não só de quantidade, mas de qualidade de jogador. Então acho que vai ser um bom jogo mais por isso. Por dois times que estão ali quase que equilibrados. É, eu... Assim, eu vou discordar um pouco de você. Quanto, assim... A ausência do Chris Jones, né? É provável nesse momento, né? Porque, de novo... A gente está num momento aqui que é difícil prever quem vai entrar em campo e quem não vai. Mas ele vinha sendo o melhor jogador dessa defesa dos Chiefs. Eu acho que é uma perda grande. E, assim... Acaba que é uma situação... Não que eles batam de frente, né? Porque o Chris Jones joga mais pelo interior, né? Da linha defensiva. E o Roshon Slater, left tackle, joga mais aberto. Então, eles não batem de frente em si. Mas, assim... É o melhor jogador da linha defensiva dos Chiefs que talvez não jogue. E... Sim, mas eu acho que, por exemplo... Desculpa, só... Sem querer te interromper, eu vou estar te interrompendo. Eu acho que os Chiefs... Já não tem uma defesa boa, assim, que a gente possa falar que realmente é tão relevante. Se o ataque consegue compensar. Eu acho que nesse ponto pode ser que o ataque consiga compensar. Ah, lógico, tudo vai depender de como os Chargers também vão conseguir ou não anular o passe, principalmente, do Mahomes, né? Mas eu acho que se o ataque conseguir funcionar bem, pode ser que essa perda não seja tão relevante. É, a defesa dos Chargers não é boa. Tá na metade de baixo ali, atrás da NFL. Então, eu concordo nesse ponto que a defesa... Que o ataque dos Chiefs tem tudo pra compensar, né? Mas, apesar que... Assim, a gente não pensa nos Chiefs como um time defensivo e não é, claro. Mas é uma defesa que vem jogando muito bem, né? Vem jogando muito melhor. E você tem o Frank Clark e o Melvin Ingram. Melvin Ingram, ace Chargers. Lei do A's aí, fiquem atentos. Indo contra uma linha ofensiva desfalcada, eu acho que é algo... Mesmo sem o Chris Jones, eu acho que é algo pra ficar de olho. Mas, assim, eles estavam funcionando muito bem também porque o Chris Jones, ele suga toda a atenção da linha ofensiva. Porque você é um dos melhores jogadores da NFL, então dá mais espaço pros caras ali de fora. Então, mas, assim, em termos... No geral, eu acho que você... Eu até vi um analista que falou isso no Twitter e eu concordei. Você pede o Ross Jones later. O Alcine Ackler é dúvida, mas ele deve ir pro jogo. E você retorna o Kinala e meio que fica elas por elas. Mas, eu gosto desse time dos Chargers. Eu acho que eles estão numa direção agora... Eu concordo com você que eles deram umas engasgadas ali que não estavam me agradando muito. Usando o Justin Herbert de forma conservadora, quando a gente viu, por exemplo, o passe dele contra os Giants, você tem que deixar esse cara soltar o braço o tempo todo, né? E eles estão caminhando nessa direção. Eu gosto. E, assim, é um jogo vital pros Chargers porque se eles vencem... Eles venceram o primeiro confronto entre os dois times. Eles empatam em campanha e os Chargers têm uma vantagem do desempate. Isso é gigantesco. Mas você falou sobre o ataque dos Chiefs. Assim, não é ainda aquele ataque dos Chiefs que a gente já viu. Mas eles têm dado sinais positivos. Acho que o Travis Kelsey mais envolvido. Parecendo mais o Travis Kelsey. Pra mim, assim, pra todo mundo, claro. Ele ainda tem muito a chegar. Mas eles têm dado sinais positivos, né? Sim, sim. Eu acho que eles estão conseguindo contornar muito bem o que as defesas estavam fazendo com o ataque, né? As defesas dos demais times estavam conseguindo anular muito bem. Como a gente já comentou, eu lembro de você mesmo ter falado isso, o quanto o Mahomes, ele necessita de big plays, ele necessita de passes, ele é um cara que tem essa necessidade. E o time começou a compreender, a partir do momento dessa temporada, que eles começaram a ver que foi possível de serem anulados, né? As defesas souberam fazer a lição de casa. Então, efetivamente, o jogo começou a funcionar. E aí, entendendo que eles têm que variar um pouco mais, não só passos, mas jogo corrido, acionando mais o Clyde Edwards-Filler. E ganhando, assim, querendo ou não, a defesa também funcionando. Isso dá um pouco mais de gás, né? Eu acho que quando você vê coisas funcionando, né? Chamadas que você faz funcionando, isso dá gás para você arriscar. E a gente também comentou, teve a volta do Travis Kelso, e a gente sabe o quanto ele é importante para os Chiefs, o quanto ele é importante para o Mahomes, principalmente, né? Uma bola de muita segurança. Então, eu acho que não é os Chiefs que a gente já viu nos dois Super Bowls passados, mas é um Chiefs que voltou, se encontrou, sabe? Eles tinham se perdido ali no meio e se encontraram novamente. Com relação à charge, eu concordo plenamente com você. Eu acho que tem que soltar o Justin Herbert. Deixe esse menino lançar essa bola, tá? Lembrando, para quem não assistiu o draft em que ele foi draftado, de 2020, né? Ele foi um dos últimos quarterbacks, se não o último, se eu não me engano. O terceiro. O terceiro. Mas eu lembro que na época que o draftado ficou aquela coisa assim, pô, mas ele não é o quarterback, tem o melhor braço nessa classe? Como assim? Chargers deu um mau tiro no pé, vai ser um bust e tudo mais. E no final das contas, tá demonstrando assim que ele... Eu acho que ele tem tudo para ser o franchise quarterback dos Chargers. É, o bom do Justin Herbert é que literalmente todos os analistas no Brasil e nos Estados Unidos, ninguém gostava do Justin Herbert. Então, todo mundo errou junto, né? Porque ele claramente... Exatamente. Ele, assim, eu gosto muito do Joe Burrow, mas para mim é indiscutível que ele é o melhor da classe, né? E o Tua, nem se fala, o Tua está bem abaixo. Mas ele está jogando em um nível espetacular. Eu já comecei a colocar, a subir ele ali na disputa pelo MVP. E você falou do Kelsey, eu lembro que foi uma coisa que até... Um tópico importante que a gente discutiu quando eu participei do seu programa, né? Que o Kelsey estava em uma fase muito ruim, mas ele melhorou depois disso. Um ponto importante, que o jogo é em Los Angeles, mas a gente sabe que os Chargers têm um péssimo ano de campo. É sempre a maioria, a maior parte da torcida é a torcida do adversário e a torcida dos Chiefs viaja muito bem, apesar de Missouri ser longe de Los Angeles. Mas a tendência é ter a maior parte da torcida ali do Kansas City Chiefs. Até porque a título de curiosidade, essa questão que você falou, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu me lembro de ter lido, assim, quando eu estudava os times, que existe também uma certa problemática de alguns torcedores, se você não sabe, o Chargers era de... San Diego. De San Diego. San Diego. Então, alguns torcedores que são de San Diego, às vezes, não vão para os jogos, justamente por um pouco de margo ali, da mudança. Não dá para culpar eles também, né? É, não julgo, né? Talvez faria o mesmo se o Philadelphia ligassem, sei lá, para Dallas. Não sei. Mas é justamente por isso que acaba acontecendo. E a gente sabe o quanto a torcida acaba sendo relevante, né? É, que San Diego e Los Angeles, acho que é perto, né? Mas, realmente, tem muita gente que ficou com birra, né? Com razão. E, assim, tem... Eu vi que tem mais torcida de Oakland que vai para Las Vegas para ver o jogo dos Raiders. Por ser Las Vegas também, né? Fazer uma viagenzinha ali. É, vamos ver, né? Aposto dinheiro do ingresso, né? Aí vê o que dá. Mas, palpites. Desculpa. Palpites. Chiefs and Chargers. Nossa, palpites. Em Los Angeles, qual o seu palpite, Dani? Olha, meu palpite. Você quer números? Não, só quem vai vencer, quem vai perder. Ah, eu acho que Chiefs. Eu acho que Chiefs vai acabar tendo um pouco mais... Não é de qualidade, tá? De jogo. Eu acho que Chiefs pode ter um pouco mais de sangue frio. Eu acho que Mahomes pode ter um pouco mais de sangue frio aí se... Se... Conforme for esse jogo aí, eu acho que mais que o Justin Hubbard. E são dois corebacks mais ou menos parecidos, né? Dos corebacks móveis, apesar do Joe Hubbard ser mais móvel que o Mahomes. Dois dos melhores... Dois dos três, quatro melhores braços na NFL. Acho que são eles dois e o Josh Allen ali em termos de potência e tal. Eu vou de Kansas City Chiefs. Apesar de eu achar que o desfoque do Chris Jones é algo pra ficar de olho, porque essa defesa dos Chiefs, por mais que ela venha melhorando, não é uma defesa que tem uma margem pra erro, margem de erro grande, né? Então, é algo pra ficar de olho e... Mas eu acho que o Kansas City Chiefs vence. Essa é a segunda.